Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, a receita de hoje, vamos fazer hoje de uma crepioca? Gente, pensa numa delícia! Olha a nossa crepioca, olha só! Que delícia, olha isso! Gente, fica assim maravilhosa, é uma delícia! Vamos para a receita da nossa crepioca? É fácil, é rápida e é deliciosa! Vamos para a receita? Então vamos para a nossa crepioca? O que eu vou usar para essa crepioca? Eu vou usar 3 ovos inteiros, vou usar uma xícara de 240 ml de tapioca, aqui eu tenho 100 gramas, 50 gramas de mussarela ralada, 50 gramas de presunto ralado e orégano, tá? Misturadinho aqui. A tapioca, gente, vocês vão me perguntar, mas o que é a tapioca? É isso aqui, ó! Tapioca, é aquela que a gente faz na frigideira, sabe? A gente faz tapioca, é essa aí! Ó, eu vou dar uma batidinha nesses ovos aqui, ó! Se precisar, vou colocar um pouquinho de leite, tá? Na hora que eu vou ver a consistência, como é que vai... Já acendi aqui, ó! Tá no fogo baixinho, esquentando a frigideira Ó, tá vendo, ó! Não vai precisar de leite, não, tá? É só tapioca É uma xícara de 240 ml É super rápido de fazer essa crepioca Ó Presunto, mussarela ralada e orégano Experimenta o sal Eu vou pôr um pouquinho de sal Não muito, porque o presunto e o queijo já tem sal, tá? Só uma pitadinha Ó Sal é a gosto, você experimenta aí Olha, mexeu Vou pegar um pouquinho de salsinho que eu tenho congelado ali Vou pôr no meio aqui Olha, já acrescentei a salsinha, tá vendo? Mexeu isso aqui, tá pronto Nossa crepioca Por que crepioca? Porque vai o ovo, então por isso que é crepioca Se fosse só a tapioca, a gente não coloca mais nada Pra fazer a tapioca, aquela que eu mostrei pra vocês É só acrescentar na frigideira e pronto A minha frigideira tá no fogo baixinho É aquela frigideira enorme que eu tenho, ó Vou deixar o link dessa frigideira aí, ó No final do vídeo, se vocês quiserem comprar Essa frigideira aqui é maravilhosa, gente Eu amei Eu ganhei e adorei essa frigideira Ela é grande Então eu vou fazer só um só, tá? Poderia fazer dois se a frigideira fosse menor Como a frigideira é meio enorme, eu vou fazer um só Deixa eu mudar vocês mais perto aqui Olha, eu não vou colocar nada nessa frigideira, tá vendo? Não tem manteiga, não tem margarina, não tem óleo, nada É só deixar ela esquentar bem Já tá quente Vou pegar uma colher pra tirar daqui, tá? Olha, eu vou fazer Ó, mostrei pra vocês Não tem nada, hein? Não tô untando com nada Ah, Beth, não tem uma frigideira antiaderente Então, unta com um pouquinho de óleo, tá? A minha eu não untei com nada Porque é antiaderente Essa aqui não precisa untar Ó, vamos espalhar Vai pegar todo o fundo da frigideira Olha, espalhei tudo Agora eu vou tampar Tá vendo? Ela tem uma tampa de vidro Vamos deixar aqui no fogo baixinho, hein? No fogo baixinho Pra depois a gente virar Vamos ver como é que tá a nossa crepioca Ó Tá vendo? Tá soltinha Vamos virar ela Ó Tá vendo? Ó Virei Agora vamos deixar Do outro lado A hora que vocês verem que tá soltinha Aí vocês viram, tá? Vamos deixar mais os três A quatro minutinhos aqui Até vocês verem que já Assou do outro lado Ou fritou, né? Porque não tem óleo, né? Ó Mais uns três minutinhos Tá pronto Sempre no fogo baixinho, tá? Olha, tá quase pronta já A minha crepioca Já tá pronta Vou desligar E já vou tirar Olha que beleza De frigideira Essa frigideira, gente É maravilhosa Olha só Só vou virar o outro lado Pra vocês verem aqui, ó Ó Olha que linda Gente, não parece uma pizza? Olha que linda Que ficou Nossa crepioca Vou cortar um pedacinho pra vocês Só vou tirar essas coisinhas daqui Vamos cortar A nossa crepioca Olha só O tamanho dela, hein? Parece uma pizza A frigideira é grande, né? Se vocês for fazer A frigideira menor Pode fazer umas duas Dependendo do tamanho Da frigideira, né? Mas vocês viram Que é facinho de fazer, né? Olha só Que delícia, gente Olha isso, ó Ó a nossa crepioca, ó Ó o queijinho derretendo, ó Gente, ficou deliciosa Olha isso Ó A nossa crepioca Ó o tamanho Bom, gente Se vocês viram a receita E não for inscrito no canal Se inscrevam no canal Não esqueçam de dar o joinha Compartilha o vídeo Se vocês gostaram E comenta pra mim Vocês gostam de tapioca assim? Ou vocês gostam daquela tapioca Que a gente faz normal Na frigideira E depois põe o leite condensado Comenta pra mim Qual tapioca que vocês mais gostam? Doce ou salgada? Tá bom? Bom, gente Então essa foi a nossa receita de hoje A nossa tapioca Crepioca Ó Nossa crepioca E qual é a tapioca Que vocês mais gostam? Deixa nos comentários, tá bom? Então, gente Muito obrigada Essa foi a nossa receita de hoje Nossa crepioca Fácil Rápida E deliciosa Muito obrigado Não esqueça de ativar o sininho E dar o joinha, hein?